Hello Fighters, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do SWRNBC e eu estou aqui para falar, como vocês viram no título e na thumb deles, da família mais amada da Disney Pixar. E sim, estou falando dos Incríveis, que por sinal tem outro título em Portugal que é The Incredibles, os super-heróis. Esse filme que sem dúvida nenhuma é um dos filmes mais legais da Disney, Pixar. Esse filme que é dirigido pelo Bret Bird, diretor de grandes filmes como Missão Impossível Protocolo Fantasma. Esse diretor já tinha tido essa ideia nos anos 90, que ele queria fazer, equilibrar a sua carreira com experiências familiares, onde cada pessoa da família ia deixar de um jeito. Esse filme aqui, ele queria ser uma mistura de live action com ação, sabe? Como é para dizer um live action com ação seria como se fosse um Space Jam, sabe? Aqueles filmes que misturam atores reais com animação, ele queria fazer nesse estilo. Só que depois do fiasco que foi o Looney Tunes, ele desistiu da ideia e abandonou o projeto. Só que anos mais tarde a Disney precisava de uma animação. E aí chamou o Bret Bird e ele deu a ideia do Os Incríveis. Esse filme aqui, como eu falei aqui, ela lemou o lateral da caixinha. E aqui, a parte de trás do DVD, se vocês quiserem posar para dar uma lida, aqui podem posar, lembrem. Essa edição que eu tenho aqui não é a primeira edição que foi lançada em DVD. A primeira edição é uma capa toda diferente que eu vou estar deixando a imagem aqui bem na frente do DVD para vocês verem. É um pouquinho diferenciada. Esse filme, para vocês terem ideia, foi um dos maiores problemas da Pixar que ela lançou até 18 meses antes do lançamento. Não tinha nada do filme feito, só tinha um corte, que era o Sr. Incrível vestindo uniforme. E daí saiu a ideia de como fazer o filme. Tanto que teve muitas coisas que, se você for ver, tinha coisas muito bizarras que ficaram na edição desse filme que foram passadas para o 2. É uma loucura só. Aqui não está o disco do primeiro, está o disco do Blu-ray 3D. Que, por sinal, é o único Blu-ray 3D da... É o último Blu-ray 3D da Disney Pixel no Brasil. Ou seja, o último Blu-ray da Disney é Os Incríveis 2. Se você quer ir atrás, aproveita que é um Blu-ray raro, difícil de achar e vale muito a pena com a quantidade de exorbitante de materiais, bônus e conteúdos que valem, sem dúvida nenhuma, muito a pena. Mas esse primeiro filme, se não me falha a memória, eu vou estar deixando a informação aqui pra vocês, ele ganhou o Oscar de melhor filme animado e a bilheteira dele foi ao todo de 631 milhões de dólares, ou seja, um grande marco, com um cliffhanger absurdo por uma sequência que levaria muitos e muitos anos pra sair. Saiu quase, se não me falha a memória, deixa eu fazer as contas aqui, de 12 anos... 12 a 14 anos pra uma sequência pra esse filme sair, mas vale muito a pena até hoje, Os Incríveis 1. Mas vamos aqui pro foco desse vídeo, aqui que é essa latinha bela aqui, que é o Steelbook de Os Incríveis 2. Esse Steelbook que eu ganhei do meu amigo e irmão lá do canal Vice-Colecionário, Márcio, muito obrigado por esse presente incrível. Pra quem não sabe, Os Incríveis 2, ele começa exatamente onde termina o primeiro, ou seja, ele deixou aquele gancho com o escavador e daqui ele já dá o start pra continuar o filme dali. Você já vai ver o que você achou que não ia ver? Não, você vai ver uma sequência direta, meu amigo. Esse filme mostra como ser um herói ainda continua a ser proibido e o vilão é justamente pra mostrar esse ponto, que ele tenta lidar com o que é certo, o que é errado. E vale muito a pena vocês verem sem saber muitos spoilers. Esse filme, ele dá um destaque também pra Mulher Elástica, né, que é a mãe da família dos Incríveis, tanto que eu tenho uma mini-action dela aqui, que eu vou estar mostrando pra vocês, aqui, da Helena Pera, aqui a minha action aqui, não vai focar direito, mas aqui está. E vocês têm mais destaque no caso do personagem feminino, né, nesse filme. Ele mostra mais a fundo os poderes do Zezé, que tinha mostrado só num curta no primeiro filme, que era os poderes de Zezé. O filme, ele foi a maior estreia de uma animação na história dos Estados Unidos, ele arrecadou no primeiro final de semana 180 milhões. Ele tinha passado a animação anterior, que era Procurando Dory, que tinha 135 milhões, ou seja, sucesso estrondoso na seta. Algumas crianças não puderam ver o filme, porque esse filme tem cenas que podem causar epilepsia, ou seja, muita luz piscando, explosão, e isso pode comprometer bastante. No caso, na dublagem, a gente teve, como os irmãos, né, teve o Otaviano Costa e a Flávia Alessandra, teve participações do Evaristo Costa e do Raul Gil, entre diversos outros dubladores que já estavam no original, que voltaram pra esse filme. Aqui está, vamos abrir aqui sem muita enrolação, aqui o Steelbook, então, aqui está o DVD dos Incríveis 1, que vocês viram na caixinha aqui, por sinal. Vou estar tirando pra mostrar essa arte belíssima aqui pra vocês, aqui onde está o Beto e também a Helena Pera. Aqui vou estar mostrando também o disco de extras, que eu já vou mostrar a quantidade de materiais extras que tem pra vocês aqui. E também aqui atrás tem outra arte interna, aqui o Blu-ray dos Incríveis 2, que é um Blu-ray incrível, sem dúvida nenhuma, uma das melhores animações e, sem dúvida nenhuma, uma das top 10 da Pixar. E aqui, o Zezé, o Guaxinim, a Violeta e o Flash, aqui está, sem dúvida nenhuma, é um filme que vale muito a pena. Infelizmente foi o último Steelbook da Disney aqui com o Blu-ray 3D, como eu falei anteriormente pra vocês. Mas aqui, vamos lá. Aqui, como eu falei, é uma máquina de lavar. Atrás você vê o cesto de roupa suja e o restante da máquina, ou seja, até heróis lavam a roupa. Então, não seja sujo, lave sua roupa também. E aqui vamos sim, dando uma quantidade de materiais bônus que tem dessa edição. E a bonequinha da Helena fugiu. Vou buscar ela e já volto aqui com vocês. Olha, essa bonequinha testou minha elasticidade, hein? Aqui está a quantidade de materiais bônus que vem nessa edição. Aqui vocês veem quantidade de coisa. Inclui todos esses materiais bônus. Se vocês quiserem, podem dar uma pausa pra ler. Mas o destaque maior vai pra Fazenda Bau, que, sem dúvida nenhuma, é um curta lindíssimo que ganhou o Oscar. Também de melhor curta animado, que vale muito a pena. É um curta que eu ainda pretendo trazer aqui no RSWCast. Ou seja, se você quer saber sobre Bau, deixe aqui nos comentários, por gentileza. Mas, Fighters, foi um vídeo um pouquinho longo e um pouquinho diferente. Porque eu queria mostrar bastante essas edições aqui pra você trazer algumas curiosidades. No caso, se vocês gostaram dessa temática de vídeo, deixem aqui nos comentários. Se você não gostou, também explique o porquê você não gostou desse estilo de vídeo aqui. Estamos aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Lembrando que a luta será sempre eterna. Agradeço demais o apoio de cada um de vocês. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.